Me falaram que sou violeiro, catireiro e bom compositor Tudo isso eu vivo fazendo, mas estou sendo um sofredor A respeito do meu casamento, eu já tenho sofrido um horror Me casei com mulher tão ciumenta que até me comenta tirando valor Ela vive só me atormentando e falando que me tem amor Nos fandangos que eu vou cantar, ela vai seja lá onde for Tudo isso ela vive fazendo, só pra ver se sou conquistador Com as moças se eu bato prosa, ela fica nervosa que até perde a cor Desde o dia que eu me casei, comecei a sofrer amargor Se eu morresse naquele momento, para mim era um grande favor A vergonha que eu tenho passado, do meu rosto não sai o calor Na ruindade ela bate o recorde, só Deus é que pode ser meu defensor Eu já fiz o meu plano de vida, na partida daqui do interior Sinto muito deixar os meus pais, que por mim derramaram suor A mulher também vai comigo, porque dela eu não guardo rancor Da viola eu não posso esquecer e pretendo viver que nem um beija-flor A mulher também vai comigo, porque dela eu não guardo rancor A mulher também vai comigo, porque dela eu não guardo rancor